Anderson Braza novamente lá mostrando a camiseta aqui ó, bonitona aqui Você pode entrar no meu site aí e participar dessa promoção na minha página do Facebook Beleza? Os patrocinadores aqui Tá mostrando a rapaziada que tem uma força aqui ó Da camiseta, não sei se dá pra ver aí Beleza? Você pode ganhar essa camiseta aí hein E quem tá levando essa camiseta aqui É o grande Dalmo Jr. lá de Belo Horizonte, Minas Gerais Comprou esse banjo ativo aqui ó Beleza? Banjo verde, bonitão, zero bala Márcio segue seu banjo aí, beleza? Quando chegar na sua casa aí dá uma conferida no correio Tenta abrir aí a mercadoria pra ver se tem alguma avaria Tô mandando banjo zero bala pra você Elétrico aqui, beleza? Captação já funcionando, já testei aqui ó Elétrico funcionando, bonitão aqui ó Pra você afinar o instrumento Então vamos dar sequência naquela música minha lá É minha mesmo, meu pai de patrocinador, Denis Santiago né Então é... Lá vai meu samba Que alegra essa gente Que no Morro na Avenida só quer te exaltar Sacode os cerros É doce cantar sua imensa magia Mi com sétima de novo Aí mi meia diminuta Herança de nossos ancestrais É menor, só menor Orgulho da massa Que hoje canta as massas Com singelas melodias Um samba pra gente Um samba pra gente cantar o amor Esse refrão eu já gravei no vídeo anterior Beleza? Então pra pegar essa parte aqui pra finalizar a música Música completa já vai ser passada na internet aí Você vai terminar no Fá Você vai vir o mi com sétimo É doce cantar sua imensa magia Mi com sétima de novo Mi meia diminuta Herança Doco sete de nossos ancestrais Ancestrais Ré menor Sol menor Orgulho da massa Doco sete o fá Hoje canta as massas Essa passagem aqui Sol menor Doco sétima Fá Lá com sétima Ré menor Mi meia diminuta novamente Com singelas melodias Um samba pra gente Aqui é um Ré menor Um samba pra gente Dó com sétima Um samba pra gente cantar o amor Esse refrão aqui tem no vídeo anterior lá Beleza? Então deu pra pegar aí? Novamente mais uma vez pra finalizar aqui Beleza? Então tá levando uma passada na linteira aí Pra rapaziada tá pegando Beleza? Se você quiser comprar esse instrumento também aqui Entra no meu site Só tem um branco agora disponível Já foi tudo vendido Laranja O verde Só tem um branco disponível ativo O dourado E o castanho Mas daqui a vinte dias mais ou menos Vai ter mais peças Já encomendo o seu na promoção aí Você vai pagar barato nesse banjo aí Qualidade 100% Beleza? Som da hora Então valendo aqui A música inteira agora pra vocês aí Beleza? Olha lá Fá maior Pode ser um fá com sétimo maior Fá com sexta aí Vai começar o pagode lá Fimando a palma da mão Isso aí Aí ó Bonito hein Vai lá meu samba Que alegra essa gente Que no morro, na avenida Só quer te exaltar Sacode os cerdos Se faz imponente É nossa maior paixão O samba pra gente esquecer a dor Um bate no alto de baba Pra recordar a raiz O samba é um motivo pra ser feliz Um samba pra gente Um samba pra gente cantar o amor Um samba pra gente esquecer a dor Um bate no alto de baba Pra recordar a raiz O samba é um motivo pra ser feliz O samba O samba é um motivo pra ser feliz O samba é um motivo pra ser feliz Beleza galera? Quem gostou dá um curtir no vídeo aí Compartilha Valeu, valeu Muito obrigado rapaziada que acompanha meu trabalho aí Camiseta na promoção no meu facebook lá Tem a postilha, tem vídeo aula aí São 19 métodos aí Que você pode estar comprando aí Valeu? Muito obrigado Valeu, valeu